O tempo da criação e o tempo do fazer, no caso do meu trabalho, não é o tempo do relógio. E o meu trabalho é muito assim, é muito tentativa e erro, tentativa e erro, muito erro, muito erro, mas muito da persistência do fazer, no fazer que eu vou me encontrando. Eu sinto que, assim, quando eu entro nessa bolha de produzir o trabalho, é quando eu me conecto com o que há de mais íntimo em mim, assim. Então é muito legal porque arte e vida de fato se misturam, não é um trabalho que eu trabalho das 8 às 5, depois vou para casa e tenho um hobby. Não, é a minha vida, é o meu ofício. Amém. Amém. Amém.